Música Agora que eu falo que os folhos já tiram os folhinhos Olha só Música Fala pessoal aqui é o Lucas Lima e esse vídeo eu gravei especial para o canal do Valdeir da Thelma Um abraço para os dois aí hein Pô só meio frio mas Aqui é a Dona Thelma A Dona Thelma está aí ó Tudo bem? Desculpa minha mão gelada Acabei de chegar da estrada Olha que delícia gente Você recebeu com uns pão de queijo desse Quem queria estar aqui no meu lugar ó E essa água no fogo aí? Essa água aí Essa água vai estar esperando você abater o frango O matador do frango chegar É esperando você O povo está me acostumando comendo franguinho caipira direto É nós vamos pegando ali Só que para tirar gosto antes do frango Eu estava preparando aqui para nós aqui Vamos tirar gosto aqui ó Jesus amado Que que é isso aqui? O senhor vai fazer um churrasco para nós? Vai, nós vai assar um churrasquinho ali Que delícia gente ó Agora eu lembrei do meu avô Nós fazia churrasco na roça com bambu Corrido na horta mesmo né Parece que fica mais gostoso Não sei se é É um sistema antigo né Olha só Mas eu não esperava isso tudo não Então vamos deixar esse frango para o outro dia Não E você sabe o que nós vai assar? Hã Aqui tem três máquinas funcionando Essa aqui ó Hã Essa aqui é a máquina número um É a número um Hã Essa aqui é a número dois ó Para você ver Aqui tem a número dois Rapaz Esse forninho aqui é diferenciado Esse não acha para comprar na cidade não né Não, esse aqui está de comenda Só de comenda E assim mesmo no canal Vida Boa na Roça com o Valdeir É ó Vamos falar para o pessoal já aproveitar que está no comecinho do vídeo Olha tem um É um bolo que está assando? O que que é? Pudim E eu vou pedir para o pessoal aqui do seu canal né Inscrever lá no meu canal Lucas Pereira Lima no Youtube Esse vídeo foi gravado por mim E você também faz o seu merchan aí meu querido Não aí pessoal Você inscreve no meu canal aí E você fala que você me conheceu através do Lucas Lima Eu vou ficar feliz Esse homem famoso aí Eu não sou prato Não, é receber esse homem aqui na minha casa Sou nada É Lucas É um prazer receber Olha que isso Olha que legal gente Deixa eu mostrar Isso aqui é raridade Está dando vontade de eu ficar abraçado com esse cupim aí De tão frio que está hoje Lá no meu canal tem eu fazendo esse cupim Tem? É Você viu aqui Eu já vou pôr o link do vídeo do seu canal Para o pessoal já assistir como é que foi feito Você já viu que eu Pôs o lugar de pôr a lenha aqui Para não atrapalhar a cozinheira Cozinheira Para não destemperar a perna Melhor aqui você pode descansar a riba dele A mesma coisa que não está assando nada Está vendo? Olha só Porque se eu fizesse o lugar de pôr o fogo aqui Queimava o pé da mulher E não tinha jeito Ficou bom mesmo E a segunda parte aqui A churrasqueira bruta Ai meu Deus do céu Tem outra churrasqueira de cupim gente Olha Parece que ela já está até acesa A vantagem disso aqui Lucas que não gasta carvão Ah Uma merrequinha de carvão que vai Não é isso Não nem vai carvão Olha só a lenha É lenha mesmo? A altura que está né Aí o dinheiro que você vai comprar o carvão Você compra a cerveja Refrigerante né? Está certo É economia né? E ela Você sentou uns tijolinhos refratários Esse aqui ou não? Não é não Esse é o covozinho do barro mesmo Mas é que o barro dele é mais branco né? É Ficou até bonito rapaz E esse cupim Como é que você veio para trazer para cá? Ah É na plataforma do trator sabe? Aí você cava de um lado dele Tudo até chegar no final Depois você encosta o trator com a plataforma Deita ele em cima e traz Agora você conta uma história aí Lá no seu canal Tem explicado Quem chumba ele no chão É os cupim mesmo É os próprios bichinhos Aí você deixa aí uns quatro dias o cupim Do jeito que você quer Uhum Aí os próprios bichinhos vai Vai chumbar ele Vai chumbar ele Depois de conversar com ele né Eu fui mostrar um pouco do que a esposa dele fez Para esperar eu chegar minha gente Olha um café da manhã muito gostoso Um café quentinho Eu estava num frio danado Andei de moto até Mas estava bom Um café que eles produzem lá Melhor ainda Um pão de queijo crocante Quentinho e macio gente Estava muito bom O povo mineiro é isso aí gente Eles recebe a gente assim Com fartura Olha aí pra vocês verem Que coisa linda Tudo que estando é feita Lá na casa deles Olha que delícia E vocês sabem né Tudo que é caseiro Parece que é mais gostoso E isso aí estava bom demais Viu gente Que cafezinho gostoso Logo depois do café né Ele foi mostrar a horta dele Com todo orgulho Das verduras que estavam lá Tudo que é produzido aí No sítio O consumo deles mesmo Que eles não vendem não Cebolinha Cebola Alho Tudo quanto é coisa Que eles precisam É lá mesmo que eles produzem Eles plantam essa hortinha aí Pro gasto desse E estava danado de bonito Muito bem cuidado Depois da horta Ele mostrou lá gente Que além da horta bonita Ele tem essas criações De franguinha Essas aí chegaram lá Pintinho Viu gente Ele cria elas pro consumo E pra ovo Agora Essas aí já está no porte De abate né gente E era uma dessas aí Que ele ia selecionar Pra nós Estar comendo no dia Viu Olha pra você ver Fiquei até com dó Porque tanta comida Que tinha lá Eu falei Não precisava O cara fala Não vou deixar esse frango Pra galo Não Aqui eu já deixo pra galinha Ué é ué Porque frango vai querer Com galo né Não Aqui eu já deixo pra galinha E aí você deixa eles cruzar É a mesma raça Daquele outro lá É Antiguidade Quando era nós criança Nós usava isso aqui Pra tirar a água do poço Não tinha força Em casa Não tinha nada Tá vendo Aí tinha um balde desse aí Olha lá É desse tipo aqui Descia E era 20 metros O poço Que nós tirava Lá na casa do meu pai Como é que chama esse troço aí Sarinho Sarinho Ei barulho gostoso hein gente Então Além das galinhas caipiras Que ele tem lá Ele tem esse lago aí Essa represinha aí Que é pra poder tá Criando tilápia né gente Pro consumo dele Olha que legal Eu vou fechar essas galinhas aqui Deixar elas comendo uma grama aí Só pra não escapar pra rua É Pra não escapar aí Porque tem uns cachorros aqui É perigoso comer elas Sabe Cortando aí o frango né E passou ele aí na água Em seguida vai tirar as penas né A água tem que tá bem quente Você fala que é escaldar né Escalda ele E leva pro tanque lá Pra poder tirar as penas É você que vai defender o bicho É nóis mesmo Pra você virar aqui Beleza Ó Amarelinha a pele Que facilidade Tem prática no trem mesmo É né Eu brinquei com você Que eu sei que ia arrumar Mas só pra te passar um medo Só você perder a noite de sono Você vai fazer o pé de cur dele É A esposa mesmo aí Adora um pezinho de frango É bom né Aí eu como as coxas Ela como um pezinho de frango Eu gosto da carne que tem osso Da coxa Você acha que é mais saborosa Olha lá gente Fogãozão Tá nos trinque Tá nos trinque Agora aqui é só aqui ó Ó Ó Sai Sai Fica Limpinho ó Beleza né É Aí você tem o costume De sapecar ele também Tem hein Pra tirar aqueles pelinhos né Onde é que você sapeca ele no fogão Ah sapeca no fogão mesmo ali Filmei uma senhorinha lá A vajoura É Ela sapeca ele com álcool É eu já vi isso aí Isso aqui eu dou um trato nele aqui Depois a mulher ali aqui A esposa ali que acaba de limpar o resto Ela dá o acabamento É na eu que é só o grossão mesmo Eu tiro isso aqui tudo ó E acho o churrasco aqui Olha Já tem Porque isso aqui sai tudo Aham Essa chapona inteira É Tá vendo Tá um grau nele aqui né Esquenta o cara É não pode mexer com água gelada depois não Não aí eu já faço essa parte aqui A primeira Depois a mulher Pega e faz o resto Porque aí a mão dela tá fria né Agora aqui a sema vai dar uma lavada nele Aí depois quem vai abrir aí eu Ah eu sei que abre ele É eu que vou abrir Ela vai dar um Agora pode moer né Que antes Depois que Antes de tirar as penas Diz que encaranga Já vi Encroa né Encroa É encroa Você divide aí Olha Trato É tudo na junta Na juntinha né É Primeiro aqui eu vou dar um trato Aqui ó Eu fiz um frango um dia desse O povo vai e você me tira a crista E eu gosto disso aqui Comer a cristinha É Aqui ó Aqui eu faço aqui ó Agora ó Tira o bico Pra trás Entendeu Até mais um Vou pôr nessa Nessa vazia aqui As coisas aqui Vocês estão casados Faz quanto tempo Vinte e cinco anos Vinte e cinco anos E vocês tem filho? Nós temos um casal Eles não aparecem muito no vídeo né Não Eles não gostam de parecer não É né Eu não gosto de parecer não Você falou que você assistia A turma fazendo Quem que você assistia? Que inspirou você Que incentivou você A mexer com isso Marcelino Colatino né É muito simples Ele faz uns vídeos bons né E outra Nós também é dos Marcelino Mas não é dos Marcelino Colatino não Você não é dos Colatino não Aí Luca eu pego tudo na juntinha Na juntinha Mas você tá bom de Ó Aqui é rápido ó Não sei se você também mandou um abraço pra nossa amiga né Adriana Do canal do meu site de Minas Ah Adriano de Valdo Eu não sei se a turma ouviu Porque a senhora tá sem A senhora tá sem microfone Vou repetir a fala da senhora Ela só mandou um abraço pra Adriana né Adriana Adriana do meu site de Minas Adriano de Valdo A família dela né Ela que fez a ponte pra nós conhecer né É foi sim Aí gente ó Gente boa viu Gente boa demais E tem o canal dela lá Que ela mostra também o dia a dia dela aqui né É Ela já gravou um vídeo com nós aqui Eu gosto da sobrecoxa É Você é de uma família de quantos filhos? Nove Nove Nós somos nove E você nasceu nessa região aqui Ou vocês vieram pra cá? Foi Foi aqui mesmo Aqui Conceição da Aparecida né Conceição da Aparecida Eu vou falar pra você Lucas É As coisas mudou demais da conta né Porque De primeira no tempo meu As mulheres ganhavam Dava luz tudo em casa É né Tinha negócio de hospital Doutor não Tinha uma parteira na roça Minha mãe contava Minha mãe tá com o Osai Mãor Virou criança Mas minha mãe contava pra nós Que o imbigo é tudo Arrancado na unha da criança Arrancava ele na unha Torava o imbigo da criança na unha É E aí curava ele Os partos eram só em casa É né Diz que quando a mulher ganhava neném Esse aqui era uma das comidas dela Uma franga Não é só franga 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 ou franga Aí quando a tema ganhou o que Eu ando na liça Aí nós comia só frango Eu também tava de resguardo Eu gosto de um frango Lucas Você gosta né Eu gosto Tinha que fazer mais É né Porque senão Não dava Ah não dava Não dava não É Eu plantei tá vendo Plantou uma roça só ou duas esse ano É Eu plantei uma roça só Aí eu parti ela no meio Aqui tem muita capivara Eu põe em choque aqui Aí eu coi o fundo Fiz o fundo pra silo Bota aqui ó Entendeu E a metade eu larguei Pro gasto meu Uhum Pra coisar Pra criar Mas piga Criar as galinhas Não eu coi no Trator mesmo Ah Não mas eu falo assim Um pouco você deixou pra semente O outro você deixou pra silo Isso Tá guardado ali de semente Aqui agora eu vou Igual aqui tem Tem só Olha que cheiro doce hein É Igual aqui tem só duas Cabeças de gado Lucas Isso aqui é um segredo O povo fala ó Você tem que cortar de fora a fora No silo Senão perde Pera aí Cortar o que Aqui ó Igual eu fiz isso aqui Tá vendo ó Eu vim cavando ele ó Tudo Você tem que tirar nele inteirinho Todo dia Igual eu que tenho pouca criação aí Sabe Uhum É todo dia que você tem que tirar Inteiro na beirada Pra poder É Como diz Ó tá vendo Porque se você cortar de um canto e do outro Vai estragando Aí perde Perde um lugar E ele tem que ficar bem abafadinho Tem Se deixar entrar ar aí Aí perde o silo Diz que o de cima perde Mas o seu aí não tá Não Escreveu não É porque tá novo É Nós abriu ele ontem Ah tá É porque parou de chover agora né É Aí deu uma minguada os pastos Deu Uau mas tá muito cheiroso Esse é o seu bacaxi parece É Eu gosto de cheiro aqui É assim Sim Sim Vem 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 Só se as aorice É duas É essas duas Só se as aorice Deixa eu abrir pro senhor Pera aí Sim 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 Vem Vem Essa aqui tá mojando Ah tá Ela tá mojando É mãe daquela ó Ela tá começando a encher Ela dava muito leite na época da Ela dava uns Oito ou nove litros de leite O senhor dava ração Ou não Não Eu pus só um pouquinho no meio Só pra Pra interter Ela né Mas então Mas eu falo assim O senhor não põe ração Não Pra forçar leite não Não É porque é muito leite E nós não vendemos leite Mas aí dá pra Gourmão aí Né Faz um queijo Faz um queijo Um doce Vem cá Gersinho Essa é a fia Sim Essa aí é a fia E a Gers com o que Ah Essa é minada Eu não entendo de gado Falar pra você Aham Eu só sei Mas achar um touro Gersinho É difícil né É Eu só sei qual que é o macho Qual que é a fia De gado Só vai achar um touro Gersinho O lugar que o cara Criar só Gersinho Olha o tanto que é a mansinho Gersinho Vem cá Vem cá Assim Aqui Essa é a fia É a fia Olha aqui A mãe tá estranhando Eu um pouquinho né Olha aqui pra você ver Nossa Você tá levantando a perna Pertadinho Vou mostrar um negócio pra você aqui Eu tenho muitos seguidores Vem pra você ver Seguidor? Você não vai pôr seu seguidor Seguir eu não 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 vai seguir você também Olha lá o próprio Fala baixinho Porque senão Ela segue nós agora Tá vendo aqui o preto lá Aqui o preto lá É o próprio Aí eu tiro pra fazer o remédio Tá vendo Olha lá Aqui o preto é o próprio Só que tá meio velho já Rapaz Mas essa seguidora aqui Eu não quero elas não Só o melo delas Que é bom né Ô Lucas Nós já mexemos com muitas abeias Já Viar de abeia Isso aí Ela vem na gente Por causa do bapho da gente O cheiro da gente E se morder uma na gente Aqui você pode cascar fora Diz que você não pode matar né Não Tipo assim ó Se uma pregar na oce Você não mata ela não Porque ela dá o cheiro Aí se você matar ela Aí que as outras vão A vaca dorme aqui Eu acho que ela se acostumou com ela Mas não é perigoso Mas só que é aberto né Morder uma na vaca E ela Sai vazar É dar linha na pipa Eu já ouvi falar de Cavalo morrer né Com picado Entendendo a quantidade Ô Lucas Vou pôr um tiragosto aqui Assar aqui pra nós Mas você que manda Aqui você vai pôr os espetos Nós vai pôr um espetinho aqui Ó Assar a carninha aqui né Olha que beleza gente É carne de porco Carne de porco aqui ó Carne de frango Linguiçinha de frango Olha que delícia É enquanto sai o O caipirão lá né Isso aqui é pra beliscar É pra nós beliscar né Pra não ir matando Ela não briga né Agora que eu coloco Os corinhos Eu tiro os corinhos Coloco assim pra fritar Vai fritar junto Com o cabanho de porco Isso Deixa aqui A hora que ele estiver Bem donadinho Ele vai jogar o frango Esse é o segredo Deixa eu fritar um pouquinho Ele mesmo solta uma gordurinha É Deixa ele ficar bem donadinho O corinho também é fritinho Também fritinho Coloca o fango Ô chiadão O chiadão O chiadão E a água já tá quente ali Você vai ganhar lá Você não pode jogar água fria né Não E agora aqui eu vou deixar refogar bem Jogar um caosinho Depois que eu vou me sentar na água De pouquinho Deixa eu te ver do frango com o calor Olha que beleza gente Então a gente tem até um réstia É Eu falo Cebola Você se plantou? Não Você não quer que nós tomemos Ou divide uma aqui Que aí nós vai Pode Aí elas não esquentam né Aliás o pessoal fala Ah mas vocês bebem Ô Lucas Esse negócio de bebida A pessoa tem que saber beber Né Assim na hora de um churrasquinho Assim Uma pinguinha Uma cervejinha Né Igual lá na palavra de Deus fala O que faz mal É o que sai É o que sai de dentro O Dão fala muito Que o veneno tá na língua da pessoa Né É Bebida te beber Aí gente Olha tá geladinha Tá uma delícia Né Lucas Bebida dominar a gente É Bebida beber a gente Mas sabendo beber a gente É igual hoje Eu vou tomar uma só Porque a tardezinha lá Quase de noite Eu tenho que Frentar estradão né Não pode beber demais não Senão Esse aqui é teu Lucas Vai no espetinho aí Tá muito ruim não tá Não mas tá bom E aí Lucas Como que com o assado Nossa gostoso demais Gostoso demais É mais saboroso né Sem comparação Então tem É mais saboroso né Aqui tem uma linguiçinha Tô tem Tô lembrando Tô lembrando do churrasco Que tinha lá no meu avô É né O avô matava no via Aí juntava todo mundo lá E o espetinho Era no bambu assim Era bom Cada um pegava o seu espetinho lá Uai é Não precisa ficar né Picando né Lu E depois de comer o espetinho aí Que ele serviu com o maior carinho aí Que cerveja Que tava tudo muito bom É hora de almoçar gente É aqui né Comer um churrasquinho Agora na vida Meio franguinho que é empilha né Ei mas esse almoço hoje tá bom hein Não Mostra pra mim Através ficou bom né Olha o feijãozinho Olha aqui por quê gente Ó Olha a panelinha de pêlho Se errada recebe nóis bem demais E aí Chico abeiadão Aí só dá uma hora Pra você tá aqui enchendo o prato Pensa numa comida cheirosa gente Olha o arrozinho Aqui na Emetre já conhece aí Olha 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 aqui Meu Deus Eu tenho que pegar um garfo Pra pôr o quê Pra pescar primeiro né E o caldinho Não vai de caldinho não Aí eu Já dei o começo de colesterol Então vou melhorar um pouco Diminuiu o caldinho Na hora lá da correria Vamos almoçar gente Tchau 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 Tchau